Bom dia! Muito bom estarmos aqui. Estamos tendo uma semana incrível com a série O Poder da Oração. Uma série que tem abençoado muitas pessoas, que tem fortalecido muita gente. E eu tenho recebido mensagens de agradecimento e que bom que tem ajudado você. E hoje, desta nossa série O Poder da Oração, nós vamos falar do poder da oração para o perdão. E reconciliação. Isso é muito importante porque a oração é a nossa conexão com Deus. E quando nós oramos, nós nos fortalecemos. Nós ativamos o céu e fortalecemos o nosso espírito, a nossa fé, para enfrentarmos os desafios. E por isso que eu decidi fazer a primeira série do ano, a série sobre o poder da oração. Porque quando você ora, o céu, ele se abre. Quando você ora, barreiras são quebradas. Quando você ora, impossíveis se tornam possíveis. Milagres acontecem. Há milhares de relatos de pessoas que em um dado momento, em uma situação muito difícil. Elas oraram e elas naquele instante foram atendidas. Naquele momento, naquele exato instante. E agora falando sobre perdão e reconciliação, antes de ler a promessa que baseia essa oração. Eu quero dizer a você que você não deve ter nesse ano de 24, 2024, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum ressentimento. Você não deve ter no seu coração nenhum sentimento maligno. Nada absolutamente ofuscando, entristecendo e angustiando você. Você não deve ter, você não deve ter isso. Agora, nesse instante, nesse exato momento, é hora de você liberar perdão. De você perdoar quem te ofendeu. Veja que Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Perdoa aqueles que nos ofendemos assim como nós perdoamos. Então, perdoe. Nós vamos fazer a oração e vamos perdoar. Não quer dizer que você vai conviver com a pessoa. Que você vai conviver com aquele indivíduo. Que você vai seguir a jornada com aquela pessoa. Nada disso. Nada disso. Você não vai fazer nada disso. Você vai seguir a sua jornada. Você vai seguir o seu propósito. Você vai seguir o seu caminho. Mas você vai liberar perdão. Tá? A pessoa pisou na bola com você. Errou. Libere perdão. Deixe ir. Você não vai trazer o seu convívio de novo. Claro que não. Isso é inteligência emocional. Mas você não pode ficar com isso dentro de você. Alguém que você precisa se reconciliar. É em outro caso. Então, primeiro você vai perdoar. Se perdoar. Se foi você que por algum motivo, no meio dessa jornada, interrompeu essa situação. E você vai começar, então, a escrever um novo tempo na sua vida. Combinado? Porque o texto diz assim. Olha só. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros. Então, para que tenhamos um bom relacionamento com as pessoas. Para que tenhamos dias abençoados em 2024. Vamos liberar perdão. Vamos praticar isso. E certamente, você será agora fortalecido. Eu quero fazer um pedido a você para que todo dia teu nome esteja na oração. Inscreva-se no canal. É gratuito. Está vendo a palavrinha aqui? Inscrever-se. Se você não é inscrito, só clicar ali. Você se inscreveu. Depois, clique no sininho e clique na palavra todas. Porque aí, todos os vídeos, de manhã, de tarde e de noite, você será notificado pelo YouTube. E você vai participar de momentos de fé que vão te renovar, que vão te fortalecer, que vão te abençoar e dar a você. A direção para dias de vitória, para dias onde, certamente, toda a sua vida será guiada e fortalecida pelo nosso Deus. Esse é o momento. Momento de fé, momento de oração, momento de perdão e reconciliação. Tá bom? Agora que você já se inscreveu, ativou o sininho. Deixa aí também agora o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Vamos orar? Pai, nós agora praticamos aquilo que tu nos ensinaste. Perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoamos aqueles que nos magoaram. Perdoamos aqueles que nos machucaram. Isso não quer dizer que essa pessoa vai conviver com aquela outra. Não, mas ela, a partir de agora, vai seguir a sua jornada. Vai construir uma nova história de vida. A luz da tua presença vai brilhar sobre ela, trazendo a ela a tua infinita paz, para que ela, mediante os desafios da vida, os problemas e as lutas, possa vencer. Que tu venhas nesse instante, Senhor, alcançar a cada uma das pessoas que estão conosco em oração. E venha protegê-las. Jesus, eu quero pedir a ti agora, que mova as tuas mãos e toca nesse coração. Então, tirando com a tua mão a mágoa, tirando o rancor, a raiva, o ressentimento. Que esta pessoa se sinta leve, aliviada. Diga agora, se você quiser, o nome daquela pessoa. Diga, eu perdoo. Eu libero perdão. Eu libero perdão para ela. Eu começo agora, 2024, diferente, com meu coração quebrantado, transformado, fortalecido, para escrever agora uma linda e nova história. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja a me guiar e me conduzir para que eu possa vencer todos os desafios que eu tenho. Senhor, proteja cada pessoa. Ilumina cada pessoa que está conosco. E que todos agora, com tua graça, misericórdia e poder, sejam transformados e abençoados. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo sua família. Eu abençoo a você que, nesse instante, quer se reconciliar com alguém que estava longe. Você que agora se perdoa de todos os erros e falhas que cometeu. Se perdoe. Se permita ser feliz e também perdoe os que te ofenderam. Todos agora sejam transformados e restaurados pelo poder da oração. Amém. Graças a Deus. Que bom é orar. É algo maravilhoso, né? Libera-se, transforma-se com a oração. Agora, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp, família, amigos. Essa oração envia a outras pessoas. Vamos fazer o bem, tocar a outros. Porque eu tenho certeza que a mão de Deus chegou até você. Eu desejo a vocês o melhor. Saúde, paz e muita prosperidade. meu papel. So, e tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí